Coisas bizarras encontradas na casa de Michael Jackson depois de sua morte. Provavelmente você conhece o Michael Jackson, um dos maiores artistas de todos os tempos. Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009. A causa de sua morte foi intoxicação aguda por propofol e benzodiazepina. Depois de sua morte, sua casa foi tomada por vários pesquisadores aonde encontraram coisas extremamente bizarras. Foram encontrados centenas de manequinhos de crianças em tamanho real. Todos espalhados pela casa e o mais bizarro é que todos os manequinhos tinham um sorriso bizarro. Também foi encontrada uma câmera de oxigênio hiperbárico. Isso porque Michael Jackson não aceitava a ideia de envelhecer. Então ele dormia dentro dessa câmera hiperbárica. Um estranho sarcófago que expelia oxigênio puro em seu corpo, retardando o envelhecimento. Foi encontrado um armário secreto no quarto de Michael Jackson. Nesse armário de Michael não ficava guardado apenas roupas e sapatos. Mas sim coisas bizarras como por exemplo material adulto. Dentro de sua casa também foi encontrado um trono de rei. O mais bizarro é que esse trono estava com um dos manequinhos de crianças. Esse trono era uma réplica de um antigo trono folheado a ouro e encrustado de joias. Dentro de sua casa também foi encontrado um trem incrível. Isso porque Neverland, a casa de Michael Jackson, tinha uma área externa gigantesca. Tornando o impossível de conhecer tudo a pé. Então Michael Jackson resolveu adquirir um trem infantil de última geração. Também foram encontrados vários rostos bizarros do Michael Jackson. Em uma das salas de sua casa foram encontrados gessos de tamanho real com a cara do Michael Jackson. Com as expressões faciais completamente bizarras. Também foi encontrado dentro de uma das salas da casa de Michael uma pintura dele como Pio de Piper. Algumas pessoas ficaram indignadas porque Pio de Piper era um flautista que hipnotizava as crianças com a sua flauta. Não se esqueceu de se esqueceu.